Bom dia, bom dia, sol, bom dia, passar, bom dia, bom dia, pé de feijão, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Muito bem, vamos lá. Enquanto isso, vou ajudar agora. Fiz um castelo com a Melinda, agora ela tá tentando fazer um sozinha. E eu vou fazer um lanchinho. Já hora, meio dia, fazendo lanchinho. O que que é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, só pra dizer que... Amante do iogurte, tamo junto. Se esforçou, se empenhou e consegui fazer um castelo, gente, isso aqui pra mim é uma arte, tá? Eu não sou a pessoa assim, nossa, não. Olha aqui, olha isso. E aí, Teodoro, mamãe arrasou ou não? Arrasou. Você arrasou aqui, Norde. Muito obrigada, meu filho. E olha... Vai ser um castelo bem perfeito. Bem perfeito. Gente, bem perfeito. E olha isso aqui. Olha, Dinha, o que você tá fazendo, dona Melindinha? Minha invenção. E qual é a sua invenção, meu anjo? Eu ainda não tenho. Ué, você não me falou que você tava cobrindo o tronco? Não. Não. Eu só tô começando minha invenção. Ah, tá. Irmão. Irmão. Cada um. Sabe, cada um. Cada um é o cuidado seu. Seu quadrado. Eu vou fazer do mesmo. Seu quadrado. Entendeu? É isso. Irmão. Esse irmão. Enfim. Mas é isso, gente. E aí? Acho que sou muito... Até pouco tempo atrás eu colocava RSRS. Aprendi que é HAH. Esses dias eu postei uma foto com uma calça skinny. Não sou de usar muito skinny. Mas uma amiga falou, Gente, você tá linda com essa calça. Eu coloquei. Então eu vou dizer que ela é skinny. Ela. Ela é skinny. Ela é cringe. Mas o que mais? Você também é. Boletos. Boletos. Não. Friends. Ah, gente. Eu quero ser cringe. Eu amo friends. Desculpa aí. Espera aí. Espera. Espera que eu vou ver qual que eu sou. Espera. A gente me fez assistir esses dias o... Como é que é? O especial Friends Reunion. Me chama de cringe. Eu amo Friends Reunion. Eu adorei. Eu adorei quando eu não tinha assistido Friends. Eu adorei cringe também. Espera. Quer dizer, eu sou muito cringe. Não consigo parar. Uso o cabelo de ladinho. Uso também. Olha o passeio. Ver que tipo de cringe meu marido é. Quem é você nesse rolê aí, marido? Tem que apertar lá. Eu não faço isso. De jeito nenhum. Sabe o que eu faço? Eu coloco um emojizinho assim. Com as gotinhas. Como é que é? Chorando. Como é que é? Colando as gotinhas. Não, não. Com chorando e com a... De alegria. Chorando de alegria. Não, é. Como é que é? Ela não é cringe, viu? É. Chorando de... Não é linda. Sem mais. Minha mãe topou o desafio. Mãe, que tipo de cringe você é? Você tem que tocar na tela. Toca lá na tela. Pra parar. Toca. O que deixa eu fora da geladeira. Não é. Ela deixa o pão dentro da geladeira. Que é pra não estragar. Não é, mãe? Não. Ah, gente. Deixa. Eu sou cringe e minha mãe não é. Não é, não. Pera. Mas na real, eu acho que desses aqui, o que mais me representa é Friends e RS, sabe? RS me representava muito, muito. E aí, eu até que me acostumei com HHA, que eu achava que assim, hahaha, é tipo, gargalhando. RS, RS é tipo, sorrisinho, entendeu? Pra mim fazia todo sentido. Mas agora eu só uso HHA. Mas eu acho que o Friends tá, tá tipo, fala muito com o meu coração. Muito. Eu acho que, acho que esse aí é o que mais me entrega. E aí, eu acho que o Friends tá, tá tipo, gargalhando. Obrigado.